Uma hora, mais ou menos. E agora eu antecipo com a infectologista do Hospital São Pedro de Garibaldi, que é a Fernanda Marçola Weber, e ela vai nos explicar o panorama do mundo, do Brasil e da nossa região também. Os cuidados que temos que ter com o coronavírus, se mudou alguma coisa, porque o protocolo do Ministério de Saúde mudou ontem, né, Fer? Então, eu gostaria que você se apresentasse primeiramente para o pessoal que está assistindo. Então, me chamo Fernanda, eu fiz medicina pela Unisc e a minha especialização é infectologia em Caxias do Sul, no Hospital Geral. E desde então eu tenho atuado no controle de infecção do Hospital Beneficente São Pedro de Garibaldi e dou aula, então, na Universidade de Caxias do Sul. E sou mestranda da área. É isso. O pessoal comentando que tu parece bem novinha, né? Mas, na verdade, tem um grande currículo já. Protetor solar. Ah, protetor solar. Beba água, usa o protetor solar e fique com a Fer. Bem legal. Fer, me diz uma coisa, então. Há quanto tempo tu trabalha no Hospital São Pedro? Eu trabalho há aproximadamente três anos, um pouco mais. Três, quatro anos. Por aí. Bacana. Certo. E agora, com a questão do coronavírus. Eu abro aqui o noticiário, como todo mundo, e a gente leva sempre um choque com as notícias, que são sempre alarmantes, né? Ministério da Saúde hoje confirma 57 mortes por coronavírus do Brasil e casos chegam a 2.433. Aqui em Garibaldi, a gente já sabe de um caso que foi confirmado ontem. Ontem, me parece que mudou o protocolo. Como é que tu pode nos dizer o que mudou? Tá. Quando surgiu a pandemia e ela começou a afetar o Brasil, o objetivo inicial do Ministério da Saúde, e como em qualquer lugar se faz durante uma epidemia, é tentar diminuir a quantidade... Vê se puder falar um pouquinho mais alto. Desculpa, estava melhor sem fone? Estava melhor sem fone? Pode falar um pouco mais alto. É, acho que sim. Peraí. Vai ficar melhor. Melhor agora? Sim. Então, quando existe uma epidemia, uma pandemia, o primeiro objetivo do governo é diminuir a quantidade de pessoas infectadas. Essa é a primeira fase, então, quando nós temos transmissão local. Ou seja, são pessoas que viajaram para outros países e acabaram se encontrando nesses países e trazendo a doença. A gente consegue, então, rastrear cada pessoa que foi infectada, como que foi infectada. Quando nós temos a fase de transmissão comunitária, que foi definida no Brasil, significa que nós não conseguimos rastrear de onde cada pessoa foi infectada. Então, a fase é de mitigação agora. Ou seja, atenuar o impacto causado por muitas pessoas infectadas. Como que nós vamos atenuar? Com medidas, então, de higiene, medidas comportamentais, para tentar reduzir o número de casos. E uma dessas medidas, e que está dando bastante polêmica, é a questão, então, da quarentena, né? O famoso lockdown, que nosso presidente, então, se pronunciou em relação a isso ontem. Eu acho que o foco agora é óbvio que nenhum país vai sair ileso economicamente em relação a isso. Saiu, inclusive, um estudo na China do impacto econômico ocasionado, né? Já que a pandemia começou lá. E eles fizeram as medidas, então, de quarentena, lá pelo dia 24 de janeiro. E eles tiveram uma importante recessão econômica também. Resumindo, todos os países vão ser afetados de alguma forma economicamente. Mas as medidas... Acho que é melhor fazer eles as perguntas, senão eu emendo e começo a falar demais. Não, não, não. O objetivo é esse mesmo, um bate-papo, em que a especialista aqui é tu. E eu só vou fazer algumas perguntas, mas aquilo que tu considera importante para todo mundo, tu pode falar, fica bem à vontade. Mas, então, assim, antes se pedia para ficar em quarentena, tudo mais. Agora, eu vejo que aqui em Garibaldi, pelo menos hoje, a assessoria de imprensa nos disse que nada muda depois do pronunciamento do presidente Bolsonaro. Na tua opinião, ainda é necessário ficar numa quarentena tão forte, assim, né? Tão restrita? Ou pode ser realmente aberto? Ah, vamos isolar apenas as pessoas que são no grupo de risco, pessoas com mais de 70 anos, e o Brasil pode voltar a funcionar, a máquina trabalhar. Ou isso não funcionaria, na tua opinião, como especialista infectologista? Assim, a ideia de se fazer uma quarentena no Brasil nunca foi evitar pessoas infectadas. Nunca foi esse o objetivo. Todos vão se infectar em algum momento, seja agora ou seja depois. O que a gente quer é que as pessoas se infectem gradualmente, não todas ao mesmo tempo. Nós temos o SUS, então, e aí, se todos se infectarem ao mesmo tempo, a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde porque nós não temos leitos para comportar tudo isso. No período de quarentena que está acontecendo, já falta tempo para atendermos, então, a população. Tu imagina se aumentar ainda mais a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo, se todos, então, forem para a rua. Não vai ter EPI para profissional, os profissionais, então, vão se infectar, e aqueles doentes mais graves não vão ter leitos, tanto de hospital quanto leitos de terapia intensiva. Esse é o principal ponto. Eu acho que essa quarentena, esse lockdown, ele é importante a ser realizado no Brasil, mas por um período um pouco mais curto, não por meses, como as pessoas têm essa ideia. Seria só para organizar o sistema de saúde para comportar esses casos, né? Algumas estratégias de outros países que mostraram efetividade nisso é fazendo a aplicação de vários testes diagnósticos para isolar as pessoas que realmente estão diagnosticadas. Por exemplo, a Angela Merkel, da Alemanha, ela fez um auto-isolamento voluntário quando ela descobriu que o médico que aplicou uma vacina nela, acho que foi da influenza, foi confirmado com o coronavírus. Então, pensa na consciência, né? O fato deles diagnosticarem os casos mais precisamente faz com que eles isolem os pacientes com mais facilidade. Recém que o governo está adquirindo um maior número de testes, nós ainda não temos. Então, esse tempo de quarentena não vai impedir as pessoas de se infectarem. Mas vai fazer o Brasil se preparar, o Ministério da Saúde, se preparar, então, para o contingente de pessoas infectadas. Nesse sentido. Mas a questão econômica vai acontecer sempre. Só que, né? Eu vou falar uma coisa meio polêmica agora. Mas eu sei que um paciente em insuficiência ventilatória morre sem um ventilador, né? Um desentregado, ele vai sofrer também. Eu tenho consciência disso. Só que, como médica, eu preciso prezar pela saúde das pessoas. Eu acho que vida, saúde, não tem preço. Certo. A gente recupera o dinheiro, a gente não recupera a vida das pessoas que a gente ama. Então, eu compreendi agora. Na verdade, a quarentena não vai, como tu disse, a quarentena não vai impedir que as pessoas se infectem com o vírus. Mas vai deixar o sistema de saúde, vai ter um tempo a mais para o sistema de saúde se recuperar e se preparar para ter leitos, para ter equipamento, tudo isso, né? Acredito que estava um pouco confuso. As pessoas achavam que não, daqui a pouco vai passar. Mas ele também é um vírus, pelo que eu andei pesquisando, é um vírus que ele tem uma vida útil, né? Ele não dura muito tempo se não tiver uma transmissão. Como é que funciona isso? Se as pessoas ficarem todas em quarentena, tem como ele desaparecer do nada, assim, por um tempo? Começou a travar, Fer. Oi? Travou um pouquinho. Não sei se tu me ouviu. Travou totalmente. Tá. Tá me ouvindo agora? Uhum. Certo. O que eu questionei é o seguinte. Se a gente se isolar em quarentena, o vírus, ele permanece ativo? Quanto tempo ele dura? Ele fica... Sobrevive, assim, sem ter como ele infectar outras pessoas. Ou, na verdade, não tem como fazer com que o vírus paralise completamente a transmissão dele? Não tem como paralisar por completo. Tem como diminuir a quantidade de casos. O vírus, então, uma pessoa infectada gera, em média, 2,5, 2,8 pessoas infectadas. Se não tiver nenhuma forma de restrição social, esse número, em um mês, sobe para mais de 400 pessoas. E se for feito um isolamento social, pelo menos por um período, esse número diminui bastante. Se não me engano, pode chegar até a 10 pessoas. O isolamento parcial, que eu falo. O que seria isolamento parcial? Seria manter serviços essenciais e manter, principalmente, grupos de risco em domicílio. Sim, se planeja talvez fazer isso a longo prazo, mas precisa ter, primeiro, uma concentração por parte da população e fazer com que a gente deixe esses casos mais partos e tentar procurar medicação, que está com dificuldade de fazer cloroquina no Brasil, apesar de ser uma medicação experimental, que não está nem bem certa a efetividade para a doença. E, principalmente, a questão dos diagnósticos, dos testes diagnósticos moleculares. Hoje, no mundo, existem mais de 200 tipos de testes para fazer no coronavírus. Anvisa, se não me engano, autorizou uns 10, 11 para se fazer e está adquirindo. Então, acho que a chave, depois desse isolamento, então, desse lockdown por um período, é justamente as pessoas serem testadas com mais frequência e aqueles testados positivos fazerem um isolamento mesmo, pelo menos 14 dias, que é o tempo, em geral, de doença que a pessoa fica. Certo, porque essa foi uma estratégia da Alemanha, a Alemanha começou a testar todo mundo. Então, essa é uma das estratégias que você acredita que seria o ideal, só que no Brasil não tem testes suficientes para todo mundo, é isso? Exato. Não tem por enquanto. O governo está adquirindo. Só que, entre adquirir todos esses testes, agora, com as pessoas em casa, é uma coisa. Adquirir todos esses testes com várias pessoas se infectando ao mesmo tempo é outra questão. Vai se infectar todo mundo ao mesmo tempo e eu não vou ter os testes ainda para fazer o diagnóstico. E aí vai causar um problema bem grave nos serviços de saúde. Certo. Eu estou vendo aqui pessoas, o Alessandro Bresciani, dizendo que a quarentena no Brasil é suicídio. Não temos estrutura econômica para mantermos as pessoas em casa por um longo período. O remédio fará mais mal do que a doença. Então, eu vi que ontem, após o pronunciamento do presidente Bolsonaro, começou um debate bem grande nas redes sociais. Por exemplo, tá, mas será que o Brasil ficando mais pobre, as pessoas ficando doentes por não ter também, de repente, o dinheiro da máquina pública funcionando? Não seria pior? E a questão de que... Aí começaram a vir gráficos de número de mortes por tuberculose no Brasil, é muito mais alto do que o coronavírus. Como é que tu enxerga isso, Fê? Eu acho que faz sentido comparar a morte por tuberculose no Brasil ao longo de um ano com as mortes de coronavírus? Não faz sentido, até porque a gente não está no pico da pandemia aqui no Brasil. Então, não faz nenhum sentido fazer essa comparação. Para tu teres ideia, a pandemia de coronavírus é semelhante à da pandemia de gripe espanhola que aconteceu, logo após o final da Primeira Guerra. Então, naquela época, já se discutia as questões de se fazer, as questões tanto econômicas e de impacto na saúde, de se fazer o lockdown. Quando teve o desfile nos Estados Unidos dos soldados que voltaram da guerra, muitas cidades fizeram desfiles para tentar homenagear esses soldados. Então, na Filadélfia, na Pensilvânia, eles fizeram os desfiles, eles mantiveram tudo em vigência da gripe espanhola. Já no Missouri, não. Eles restringiram a prática e deixaram mais serviços essenciais. E, a efeito de comparação, quem não restringiu o desfile lá na Pensilvânia, eles tiveram em torno de 10 mil infectados após isso. Já no Missouri, com as medidas de contenção, tiveram 600. Sim. Então, tem um impacto. É importante se fazer por um período. Eu não estou dizendo que a parte econômica não é importante. Não, imagina. Eu só acho que essa questão de fazer a quarentena por um período é importante para nós nos prepararmos. Nos prepararmos, principalmente, serviço de saúde. A gente tem visto vários hospitais de campanha sendo criados, principalmente para casos leves, e isso vai ser muito importante agora. Só que se as pessoas se infectassem todas juntas, a gente não teria também esses hospitais de campanha. E nós estaríamos muito mais sobrecarregados. Então, acho que uma coisa é a outra. É importante a questão de fazer a quarentena nesse período, seguir as orientações. O ministro da Saúde está perfeito no seu posicionamento. E, depois disso, nós vamos enfrentar a doença com recursos. Os principais fatores que levaram a Alemanha a ser bem-sucedida nisso, em comparação com a Itália, principalmente. Primeiro, realmente, a população da Itália é mais idosa, né? Eles estavam no período de inverno, que faz com que o vírus dure mais tempo ainda nas superfícies. Já a Alemanha tem uma população mais jovem e tem uma das maiores quantidades de leito por habitante e também leitos de terapia intensiva no hospital. Se não me engano, é oito leitos de hospital a cada mil habitantes. Isso é uma média gigantesca em comparação com o Brasil. Então, eles têm uma população mais jovem, eles têm mais leitos de hospital e, além disso, eles fazem testagem em massa, porque eles conseguiram fazer os testes em todo o mundo. Logo, eles conseguem controlar melhor a pandemia do que a gente. Nós estamos nos preparando para controlar. Mas eles também fizeram medidas de restrição econômica, né? E teve suspensão de voos para países da Europa também por conta disso. Certo. E estão perguntando aqui, Alessandro, qual o período de quarentena ideal que você acredita que seria ainda necessária? Porque a gente sabe que muitos negócios já estão sofrendo muito. E, na sua opinião, para a gente controlar, qual seria o período ainda que teríamos que ficar? O microempresário vai sofrer muito com isso, porque os gastos que ele tem, principalmente com aqueles que locam em algum lugar, por exemplo, bloqueie um espaço no shopping de aluguel. Enquanto isso, a minha loja está fechada e não está rendendo, né? Mas no final do mês ele vai ter que pagar o aluguel, certo? Então, eu não estou dizendo que não vai ter dano. Todos os países estão tendo danos. E o Brasil, por ter uma variabilidade bem grande na questão econômica da população também. Sinceramente, o tempo, eu não sei dizer ainda o ideal. O ideal seria o suficiente para chegarem todos os testes disponíveis no Brasil e eles conseguirem, então, distribuir por todas as cidades, principalmente as cidades mais afetadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, todos esses lugares se distribuírem em ampla testagem vai ser o suficiente, claro, na minha opinião, pelo que eu estudei, para sair as pessoas da quarentena. Pelo menos, aquelas pessoas que estão em quarentena e são saudáveis, por assim dizer. Certo. E, Fer, como é que é o protocolo para fazer um teste? Por exemplo, a quem é o sistema de saúde no Brasil, já que não tem para todo mundo? Como é que ele está fazendo esse diferencial? O que a pessoa precisa apresentar para passar por um teste de coronavírus? Então, como eu comentei, nós não temos testes disponíveis. Então, quando o protocolo do Ministério, na realidade, ele abandou no domingo, se não me engano, domingo à noite, segunda. Segunda-feira saiu o documento da nossa Secretaria de Saúde do Estado. Como nós não temos testes disponíveis, nós estamos testando só os pacientes mais graves, tá? O que seria um caso suspeito de coronavírus? Aqueles que têm sintomas respiratórios com ou sem febre e febre, em geral, considerada acima de 38 graus. Esses pacientes, se eles não têm nenhuma outra alteração que me faça pensar que ele vai evoluir mal, por exemplo, falta de ar, desconforto para respirar, se coloca o oxímetro aqui no dedo e está abaixo de 95%, e se ele está descompensado de outras doenças de base, se ele não tem nada disso, a orientação é que fique em isolamento domiciliar por 14 dias, ele e todos que moram junto com ele, porque potencialmente estão com o vírus e ainda não manifestaram sintomas. Quem tem alguma dessas manifestações mais graves, como a falta de ar, desconforto respiratório, etc., são avaliados, então, no hospital, e aí o médico vai definir se precisa de manejo intensivo, que seria a ventilação mecânica, etc. Nós estamos entrando, já entramos no outono. Significa dizer que com as temperaturas baixando, outros vírus respiratórios vão ser mais comuns, por exemplo, o vírus da influência. Então, a orientação do Ministério é que nos pacientes com sintomas leves vão ser orientados a ficar em isolamento no domicílio, mas que faz parte do grupo de risco, por exemplo, crianças com menos de 5 anos, idosos acima de 60, todas as gestantes, quem tem diabetes, quem tem alguma doença no coração, menos a hipertensão, enfim, outras patologias, eles estão sob mais risco de adquirir influência. E aí esses pacientes de isolamento domiciliar, como nós não temos no momento, como diferenciar o que é gripe e o que é coronavírus, nós tratamos como gripe, mas só esses pacientes que fazem parte do grupo de risco. Se não, isolamento domiciliar e orientar o paciente a retornar ao hospital se tiver, então, esses sinais de piora clínica. Então, só é testado e notificado atualmente os pacientes graves, o que vai gerar uma subnotificação. Então, significa dizer que o número de casos no Brasil, na realidade, é muito maior. Nós não temos ideia, porque nós não temos teste. Certo, não tem. Então, esses números que a gente vê não são reais, né? Até quem trabalha com saúde admite, não são reais os números que aparecem nas estatísticas de coronavírus no Brasil, porque as pessoas que estão saudáveis podem estar assintomáticas. ou no início da doença. Existe relato de passagem assintomática à doença, né? A pessoa não está com sintomas respiratórios, mas pode passar a doença. Existem dois estudos fundamentados em relação a isso. Um chinês e outro japonês que demonstrou. Então, vejo o impacto disso. Por isso, a orientação de isolamento domiciliar da pessoa que está com suspeita e de todo mundo que mora com ela, né? Inclusive, o paciente daí tem que assinar dois termos. Um termo de consentimento, que ele sabe que ele não pode sair de casa por 14 dias, tem que manter o distanciamento social. E o segundo termo, que saiu no Diário da União, que ele precisa fazer uma declaração de todos que moram com ele. E se ele mentir e colocar um número a mais de pessoas que moram, ele pode ser responsabilizado judicialmente. Nossa! Então, é bem mais complexo do que muita gente está opinando nas redes sociais sem compreender, né? Porque, realmente, se abre a quarentena agora, imagina, todo mundo fica circulando e muitos são assintomáticos, passam para o grupo de risco e aí começa a catástrofe, né? Catástrofe no sentido do sistema de saúde não ter capacidade de atender a todos ao mesmo tempo. E é nisso que surgiu em Garibaldi um movimento de doação, né, Fê? Muitas pessoas se uniram, empresários, pessoas físicas e começaram a fazer doações. Eu vi que outras cidades também do Rio Grande do Sul fizeram isso, não sei no restante do Brasil, mas aqui foi, acredito, que cerca de 500 mil reais, algo assim, foi levantado dessas doações. Nossa, eu vi que chegou a dar um tempo para trabalhar, sabe? Com o pessoal se mobilizando dessa forma, eu fiquei muito feliz. Que bom! Porque estão faltando insumos, né? Equipamentos de proteção individual para atender esses pacientes. E se quem cuida fica doente, quem que vai cuidar? Então, muito importante. Sim. A questão das máscaras, eu acreditava que as máscaras, elas precisavam ser especiais, mas então o TNT, pelo que eu vi, tem costureiras fazendo doação. Não é assim? Não é bem assim. Ainda não tem um parecer da Anvisa que as máscaras feitas, então, com TNT ou TNT duplo, tenham efetividade, bem dizer, de filtração. Não é assim. O que a gente tem feito? Só para explicar melhor. Como que passa a doença, né? A doença passa por gotículas, que são, então, partículas que saem da nossa tosse, do nosso espirro, etc. Essas partículas, quando saem, a pessoa não tapou a boca com a parte do cotovelo ou com algum pano, enfim, papel higiênico, etc., e não higienizou as mãos, elas caem no chão porque elas são mais pesadas, elas não ficam no ar. Então, quando elas caem no chão, elas caem sob objetos. E aí, o que acontece? Se a pessoa não higienizou, não teve essa etiqueta respiratória, outra pessoa pode tocar naquele objeto porque pode ficar viável, dependendo do material do objeto, por horas. Vai tocar no objeto, vai coçar o olho, vai coçar o nariz e pode se infectar. Então, uma das guias de transmissão é pelo toque, contato, toque. Então, por que as pessoas, eu só devo dar máscara para quem é sintomático, né? Quem tem sintomas e não para a população em geral? Primeiro, vários estudos na China demonstraram que as pessoas que utilizavam máscara higienizavam menos as mãos. Elas achavam que estavam erroneamente protegidas com aquela máscara e aí elas tocavam no rosto, mexiam várias vezes na máscara, etc. E acabavam se infectando de qualquer forma. E a outra questão, então, é que nós não temos máscaras para todo mundo, né? E não temos mesmo. O que aconteceu com essas máscaras de TNT? No hospital de Garibaldi, eu implementei, então, que a máscara chamada N95 seja utilizada pelos profissionais de saúde. Para que serve? Então, a transmissão é por gotícula ou contato com essas gotículas seguidas de mucosa. Existe também a formação de aerossol, que é como se fosse uma gotícula ou uma partícula menor. Essa fica no ar, só que ela só é gerada quando faz algum procedimento médico. Por exemplo, uma intubação, uma reanimação de parada cardíaca, etc. Então, aquelas pessoas que estão utilizando uma máscara azul, é essa máscara específica para ser utilizada dentro do hospital. Em geral, dá para reutilizar ela 14 dias. Só que, para prevenir a transmissão por contato e eu conseguir guardar essa máscara, eu preciso usar uma máscara cirúrgica na frente dela. Eu não tenho máscara cirúrgica. Por isso, a ideia é de se fazer as máscaras de TNT. Ela não tem o objetivo de filtrar o vírus. Ela tem o objetivo de impedir que seja contaminada a máscara de baixo pelo toque, na hora que o profissional tira. Deu para entender? Sim, sim. Então, a gente usa com esse intuito. Então, essa de baixo, ela é descartável. Essa de TNT, sim. A de baixo, a N95, ela é descartável, mas a gente consegue, se bem cuidada, fazer ela durar 14 dias. Só que pense que a pessoa... Mas essa das costureiras... E essa das costureiras também é... Não é 14 dias, né? Não. Daí. Não. É isso que eu quero comentar. O intuito da máscara que está em cima é para impedir que a pessoa se contamine pelo toque. Então, o profissional da saúde que está no hospital está usando a N95 para prevenir de respirar aquilo. A gente coloca a máscara de TNT feita e o profissional tira a cada consulta para impedir que contamine ao toque a máscara N95 e ele consiga guardar no geleco depois. É esse o objetivo. Não é a flutuação. Então, e ficar utilizando EPI, então, os equipamentos de proteção individual de forma desordenada, vai fazer com que as pessoas se infectem mais. A principal medida para evitar a doença é justamente higienização de mãos e etiqueta respiratória. É uma coisa que a gente já falava muitos anos antes disso. Tossir na região do cotovelo, né? E num papel higiênico e tal, descartável, higienizar as mãos logo após. Certo, porque eu até vi em grupos de online pessoas que estão vendendo máscaras, que elas fazem em casa uma máscara bonitinha, com tecido de florzinha, e vendem achando que vão proteger os outros e vão ganhar uma grana em cima, só que na verdade, né, Fer, aí o vírus, as gotículas, ficam ali no tecido e dura bastante tempo, né? Nessa superfície de tecido. Então, o que que seria o impacto, né? Etiqueta respiratória, que a gente já falou, higienização de mãos e o distanciamento das pessoas, quando for no mercado, etc., de um metro. Porque lembra que eu comentei que a doença passa por gotícula e elas são pesadas? Se a pessoa tá um metro, a gotícula não chega na outra pessoa, ela cai no chão. Então, se ela usar a máscara, o que que vai acontecer? A pessoa, ela vai mexer nos produtos, vai fazer todas as coisas, mexer em dinheiro, etc., não vai higienizar as mãos, vai tocar, mesmo com a máscara, no olho, etc., e vai passar igual. Então, a questão é priorizar a higienização de mãos. Isso que vai evitar a propagação de doença e respeitar esse um metro. Certo. Fer, e agora comenta um pouquinho sobre o caso, que só tem um confirmado, né, em Garibaldi, no momento. Existem outros casos sendo investigados? Sim. Existem três ou quatro casos em investigação, alguns estão já internados no hospital, e esse caso que foi confirmado em Garibaldi tá em isolamento domiciliar, felizmente. A média que a gente tá vendo de casos suspeitos varia mais entre pacientes de 40 anos até pacientes mais idosos. tá? Porque quanto mais idosa a pessoa, maior a chance dela ter alguma doença de base também. E aí acaba complicando como se complicasse qualquer infecção. Certo. Como é que foi o caso de Garibaldi? Não, era um paciente que tava com sintomas gripais leves, que seria febre, coriza, né, a questão, nariz escorrendo e tosse, não tinha critério de gravidade, ficou em isolamento domiciliar, e na época que foi descoberto e foi semana passada, quando ele foi testado, esse paciente, a gente tava testando todos os casos suspeitos, né, que paciente veio de viagem, etc. Agora, nós não temos os testes pra testar esses pacientes com doença leve. Então, só estamos testando os graves, que foi orientação no Ministério. é importante ressaltar que essas normativas, né, elas mudam com o tempo. É normal, a doença é dinâmica. Então, hoje eu posso dizer pra ti que eu tô testando só os graves porque eu não tenho testes. Amanhã, o governo adquire um milhão de testes e a gente vai testar todo mundo. As orientações, principalmente de quarentena, de isolamento, etc., tudo isso vai mudar. Então, não adianta a gente pregar o alarmismo agora, não adianta os médicos ficarem debatendo opiniões, porque opiniões são só isso, né, opiniões. Nós temos que nos basear em dados. Quais os dados que a gente tem nos outros países? A gente sabe o que deu certo e o que não deu certo. Vamos adaptar pro Brasil? Vamos, até porque no Brasil nós temos favela, né, coisa que em muitos países não tem. casos que vão continuar então com aglomeração. Então, vai ser adaptado pra cada situação. Não adianta criar um pânico e só porque teve um pronunciamento parece que ninguém tá preocupado com a economia. Todo mundo está preocupado com a economia. Vai ter recessão. Só que a gente tá tentando ajeitar a melhor forma de achatar a quantidade de casos e dar conta de testar todo mundo que o serviço de saúde vai continuar funcionando. certo. Fer, caso aconteça de mais pessoas ficarem infectadas, de precisarem se hospitalizar no hospital Beneficente São Pedro, o Boroto, o Asir Boroto tá perguntando como fica com os acompanhamentos dos pacientes. Hoje eu vi uma postagem de uma de uma enfermeira de São Paulo falando que ela ficava observando muito a solidão das pessoas que ficam dentro dos hospitais porque não pode ter um contato e tal e aí ficam longe de quem amam. Muitas vezes se o caso se agrava acaba morrendo sozinho. Como é que funciona nessa situação? Então, isso vai variar conforme a instituição. Como em Garibaldi a gente ainda não tem tantos casos confirmados, nós abrimos então para acompanhantes desses pacientes suspeitos aqueles pacientes que são dependentes de outra pessoa como crianças ou que algum problema que impeça a pessoa de realizar a rotina diária. Só que não pode ficar trocando esse acompanhante. Nos outros casos em que o paciente é bem instruído o ideal não é que ele fique com o acompanhante que entra e sai porque se o acompanhante for entrar e sair ele vai contaminar na volta quem ele mora junto. Então, o que a gente tem orientado? Que os acompanhantes nesses casos específicos sejam de pacientes que têm já a doença que deixa ele dependente e que o acompanhante more no mesmo domicílio do infectado porque quando acabar ele vai voltar para o domicílio e não ficar trocando o acompanhante toda vez. é uma pessoa que vai ficar lá para auxílio e idealmente não deve ser trocado para não levar a doença para a comunidade. Certo, Fer. Tu tem mais alguma recomendação ou algo que tu acha muito válido falar para que as pessoas tomem cuidado? eu vi que a Morgana tinha perguntado aqui que quem precisa trabalhar com dinheiro que é um produto sujo por natureza se deveria usar luvas não seria um indicado porque de novo se a pessoa utilizar luvas ela não vai higienizar as mãos a cada contato o que vai acontecer? Ela vai mexer no dinheiro depois ela vai mexer no celular com a luva e aí depois vai mexer na bancada e etc a luva se torna um vetor de doença então o ideal é que mexer no dinheiro e após vai higienizar as mãos é uma medida muito mais eficaz ficar utilizando luvas sem trocar nós utilizamos luva no hospital? sim ela é a gente não fica com a mesma luva então tem esse acredito também Certo estou vendo que o Júlio também está fazendo uma pergunta bem interessante meus pais moram comigo ambos com mais de 70 anos como devo proceder conseguir ter trabalho mas ainda assim preciso sair para ir ao supermercado farmácia quais são os cuidados básicos para quando a pessoa sai e quando volta? Primeiro lugar é importante que os estabelecimentos tenham consciência e as pessoas também não adianta nada a gente falar que precisa fazer quarentena e os mercados estarem lotados sem fazer distância entre as pessoas então o que é o ideal? vai no mercado higieniza as mãos sempre que possível até higienizar ali onde segura o carrinho com álcool depois que sai do mercado novamente higieniza as mãos tira todas as sacolas os produtos quando chega em casa e em suma é isso o principal é higienização de mãos e distanciamento social evitar esses locais muito aglomerados até uma sugestão que eu dou é favorecer então o micro empreendedor o micro empresário essas empresas mercados grandes Zafra etc nacional elas vão continuar existindo o empresário essas empresas grandes não vão estar ali da noite para o dia já aquele fornecedor pequeno do mercadinho da esquina ele sofre muito então quando vê talvez seja melhor e nele que eu até vou encontrar menos pessoas do que em uma grande rede de mercado certo eu vejo algumas cidades também Fer só para para ir finalizando eu vi algumas cidades por exemplo pessoas comparando os cuidados que Bento está tendo com Garibaldi no entanto a gente sabe que a população de Bento é bem maior que a de Garibaldi e que também os bairros mais pobres em que como tu falou há favelas no Brasil e a aglomeração desses lugares as pessoas ficam mais próximas naturalmente tu acha que vale todo um trabalho no centro da cidade se não vai estar sendo feito isso na periferia? Trabalho tu queres dizer de fazer higienização de calçadas higienização de calçadas de tirar bancos de colocar pessoas dizendo voltem para suas casas não saiam se de repente na periferia não tem um trabalho de fiscalização das pessoas irem lá e falarem não frequentem aqui o barzinho não vão para o baile como é que funciona eu achei que o que eu vejo sabe até surgiram vários memes da internet de pessoas passando de carro mandando os outros irem para casa também não é isso às vezes a pessoa está ali na rua para ir na farmácia para ir no mercado não tem como ficar tanto tempo dentro de casa sem mantimentos a pessoa também precisa sair para isso certo? e nem todo mundo nem todo idoso por exemplo vai ter que ensaia por ele então uma crítica social que eu faço é que as pessoas tem que ter um pouquinho mais de empatia em relação a essas pessoas claro casos e casos eu vi que depois que foi estabelecida a quarentena muitos idosos acabavam se reunindo em praças como se aquilo fosse um motivo para debate e eles são considerados de risco então eu acho que é válido para conscientização essa questão mas novamente por período limitado acho que as prefeituras estão fazendo isso bem e se puderem também fazer nessas regiões de aglomeração de favela melhor ainda melhor ainda muito bom muito legal realmente eu fiquei me questionando porque e se a pessoa sair para ir pegar um sol e tal e ela ficar longe de outras pessoas não tem problema eu vi que tem muita gente criticando ai nossa é para ficar dentro de casa aonde vocês não entenderam tá mas aí se a pessoa não está perto de ninguém ela está com uma distância quer pegar um sol não tem problema uma coisa é bater papo num boteco outra coisa é alguém que foi pontualmente fazer tal coisa e voltar para o seu domicílio precisa ter uma crítica somente nessa primeira situação de aglomeração não no resto né se as pessoas higienizarem as mãos fizerem as medidas adequadas elas não tem que ser criticadas em relação a isso certo Fer muito obrigada foi muito esclarecedor como o pessoal está colocando aqui acho que ajudou muito porque nós ficamos com muitas dúvidas né se lê muito se vê muita opinião em volta e acaba que muita gente fica confundido muito obrigada se tem mais alguma coisa para falar te agradeço acho que é isso só realmente que o povo então foque na questão de higienização de mãos e saiba que o ministro da saúde está bem informado em relação ao que está acontecendo no mundo né e medidas estão sendo feitas para atenuar então a pandemia e as orientações vão mudar conforme o tempo conforme a gente vai ter mais testes diagnósticos então não favorar e realmente vai ter um impacto econômico né mas eu ainda acho que a vida é um bem maior e que se a gente conseguir atenuar o impacto econômico e atenuar o impacto na saúde bônus bônus para nós obrigada Fer tudo de bom viu beijo então tá obrigada tchau tchau obrigada tchau gente obrigada por quem participou daqui a pouco eu vou conseguir falar com o chefe Marcos Liv que ele precisou fazer uma reunião de última hora com a prefeitura de São Paulo então quem puder assistir vai ser um grande prazer tá bom fique ligado às 19 horas sempre com profissionais diferentes de outras áreas informando muito a gente sobre tudo que a gente tá vivendo então vários segmentos várias esferas sociais várias realidades obrigada obrigada por quem tá participando fico bem feliz com a participação de quem mandou comentário também e até breve beijo e aí e aí